Ontem eu cacei, eu acho que vou caçar mais hoje, os Creepers, o Creeper eu já matei, quero matar a bruxa que destruiu minha ex-casa. Vou olhar pelo meu território, é melhor. Não, meu Deus, é um exército de bruxas, e elas nadam na lava, não, não é possível esse ser. Uma já me viu, é um bisídeo, é meu território. Olha. Foram elas. Que destruíram a minha casa. Hã? Uma bruxa? Não, não. Poção de cura. Tem que ir com calma. Toda a calma do mundo. Elas estão vindo. Elas já me viram. Uma. Agora são duas. Máculas! Máculas! Macumba Que macumba foi essa? Todos os blocos, todos os blocos Isqueiro Agora Matei duas, mas Escapei da morte por isso Não posso matar todas de uma vez Uma por uma seria o caminho Já que o exército estava me esperando Eu teria que fazer um andesito Aqui Uma massa dourada Preciso de TNTs Vou ficar na barreira Aqui TNTs Agora sim Podem dar adeus Bruxas Eu que vou explodi-las Essas TNTs eu achei TNTs Vamos lá. Que raiva. Ai, meu Deus. Toda cautela é pouca. Agora vocês vão ter uma lição. Nunca destruam a casa de um homem. Nem bruxas podem me impedir. Podem fazer a sua macumba. Vocês irão morrer. Adiós, bruxas. Sobrou poucas. Uma está no mar. E a outra está lá. Sobrou duas. Agora... Vamos com calma. São três. Ó. É melhor eu ir dormir a noite. Está dando noite. Elas vão ir atrás de mim. Tem onde? Acho que vou pôr uma TNT aqui. Bem aqui. Pera. Pera um pouquinho. Men... É melhor eu ir. Tem onde? E se você gostou? Sobrou? Um... Tem onde? Opa. Tem onde? Tem muito fininha? Tem desde a ابra. A próxima... Vamos caminhar rumo à vitória! Vamos caminhar!